Curome da minha cegueira O homem que mora que mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus o Rei da Glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus o Rei da Glória um dia tudo irá pintar um dia Jesus Ele voltará um dia um dia sim me passará um dia 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 Song que é São uno João Triso Você Coração O pensão perdeu O pensão perdeu O pensão perdeu Coração O pensão perdeu Aleluia! Aleluia! Vem, Senhor! Aleluia! 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 Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer, é um grande para mim, mas eu sei Em quem eu tenho um filho, eu olharei pro alto que é que eu digo A minha coroa, com o peito, me rouba Mas minha essência, ele me mandou guardar Agora vem, está chegando o dia Até que ele venha, eu não vou parar Eu vou brincar bem alto, para toda a terra ouvir Vem, Senhor, me tira todo eu Me tira tudo que não é seu de mim Eu vou brincar bem alto, para toda a terra ouvir Vem, Senhor, me tira todo eu Me tira tudo que não é seu de mim Que ele ingressa, que ele apareça Que ele ingressa, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Que ele ingressa, que ele apareça Que ele ingressa, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vou dizer que é muito grande para mim Mas eu sei que quem eu tenho vindo Escudarei que o amo que é Cristo A minha coroa não querei de se roubar Mas minha essência Ele me mandou matar Ora, vem, está chegando o dia Até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para O atelo que pensei no E tira tudo eu, e tira tudo E não vai ser eu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Ele é soberano, solitário e céu E não vai ser eu, e não vai ser eu, e não vai ser eu Ele é o seu Deus E não vai ser eu, e não vai ser eu Ele é a justiça, eu soube as ações O que o Senhor vai dar Preparou e venda Preparou e venda Para a noite em volta E se ouviu a cidade de Santa Louva de Jerusalém E que Deus testinha no céu Escolhendo como espontador dela para o seu nome E o Deus testemunho do céu que dizia Eis aqui o governador de Deus testa com os homens Pois como é Ele se apendará E olha Ele ser no seu povo E o mesmo Deus estará com Ele dizerá no seu Deus E não me indicará nos meus olhos Toda a palavra em paz E a sua morte em Deus Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Congresso Unificado 2024 A igreja avança seguindo a missão A Igreja avança